Minha gigante, acordou! Mas as patricinhas se amarram nos falcões do morro De glocada na cintura é só fogo no balão Quanto nós faz fumaça ela dá um sentadão Dá um sentadão, dá um sentadão Nós é profissão, perigo e nós dá uma condição De glocada na cintura é só fogo no balão Quanto nós faz fumaça ela dá um sentadão Nós é profissão, perigo e nós é envolvidão De glocada na cintura é só fogo no balão Tentadão, tentadão, tentadão Dá um sentadão, dá um sentadão Nós é profissão, perigo E é mais uma do John Jones, não tem jeito Quer se envolver e quer correr perigo Brota no morral e vem ficar comigo Vem sentar pros cria, vem fazer fumaça Sem adrenalina que você viaja Camisa de time, bonézinho pra trás Bigodinho de vigarista e o cordão no pescoço Do jeito que elas gostam, hoje nós tá demais As patricinhas se amarram nos falcões do morro De glocada na cintura é só fogo no balão Quanto nós faz fumaça ela dá um sentadão Dá um sentadão, dá um sentadão Nós é profissão, perigo e nós dá uma condição De glocada na cintura é só fogo no balão Quanto nós faz fumaça ela dá um sentadão Nós é profissão, perigo e nós é envolvidão De glocada na cintura é só fogo no balão Dá um sentadão, dá um sentadão Nós é profissão, perigo E é mais uma do John Jones Não tem jeito E é mais uma do John Jones E é mais uma do John Jones E é mais um sentadão 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 A CIDADE NO BRASIL